Duas mulheres destemidas, duas mulheres que não ligam nada àquilo que os outros pensam. Joana Madeira e Sara Norte! Ai meu Deus, a Sara já vai a apertar as mãozinhas e a dizer ui, ui. Todas barradinhas. Sara, tu não devias ter nervos de nada, aliás, muito menos no nosso programa, porque tu já destreaste aos quatro anos, um anúncio de publicidade. Sim, mas os bichos, eu estive a ver o programa de sábado de passada. O único bicho que temos é o Ben. Ticho feminino. Sara, a TVI celebra 25 anos, que tu também fazes parte desta história, também fazes parte da história do nosso canal. Como é que é fazer parte desta grande família? É ótimo e é bom, não é? Enquanto nós, atores, vermos que cada vez há mais novelas, há mais séries, há mais trabalhinho, tanto para nós como para os técnicos. E é giro ver a evolução e é bom fazer parte da história, não é? É bom também ver o meu pai, também faz parte da história. Portanto, a TVI está na nossa vida. Por isso veste aqui no Médico Família, não foi? Fiz no Médico Família, mas foi no outro canal. Foi aí que estreaste no Médico Família, era assim? Sim, foi, foi no Médico Família. Aqui tiveste... Fiz o SOS Crianças, quando era mais pequena. Fizeste a quinta, agora há pouco tempo. A quinta e agora o jogo duplo. Portanto, não devias ter medo de nenhum dos animais. Sim, mas destes animais que vêm aqui, que são ratos, cobras, baratas... Não são nada, hoje o programa é especial. Não, não, por acaso acho que estás com sorte. Digo já, acho que sim. E tu, coração? Estás tirada para o cinema, não é? Estás bem? Falem, falem, falem. Estás nervocinha? Não. Não. Viesse-te para aqui, porquê? Diz-me lá. O que que tu achas que vais encontrar aqui no programa? Eu vim cá para te ver. Oh! Oh, que bom! É a primeira convidada que acima de copa. É uma mentira! É uma grande mentira. É uma caneta. Não, vim cá participar e enfrentar esses medos que vocês põem aqui às pessoas. Ah, sim? Ah, sim? Estou gostando do programa. Não, Joana, tu não tens medos, não inventas. Tu tens medo de alguma coisa? Não. Na verdade. Agora ali a escolher de ti e de teixeira. Tu queres dizer? Não, não sei. Tenho do normal, dos gafanhotes, das aranhas. Não é muito medo. Ora, tu, de certa forma, também já faces parte da família TVI. É verdade. Tens o espaço da Joana numa cena TV. É verdade. Há dois anos. Tem sido giro. Tem sido maravilhoso. Tem sido incrível. Estou a adorar, adorar, adorar o que a Joana é um espaço. É assim, eu não sei, eu não quero falar muito, mas isto, isto algum dia alguém vai ter que acabar com isto. Deram-me um espaço para eu fazer aquilo que eu quisesse. É espetacular. Digo, mesmo que me apetecesse. Para alguma razão foi. E eu, 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 há anos, há dois anos, até que alguém diga, não, isto já chega, isto já chega, porque a vida é louca. É sério. O que é isso?